Galera, presta atenção, a destruição do planeta Vegeta é um dos eventos mais importantes de Dragon Ball e aconteceu até mesmo antes do início da história de fato, né? Esse planeta era o lar dos Saiyajins, a raça guerreira mais temida do universo e foi praticamente exterminada essa raça, mas alguns sobraram Goku e Vegeta são os mais famosos, mas quem são os outros sobreviventes? Sobrou mais gente, galera, presta atenção, pô! E aí, né? Estranas... Eita, era que... Galera, quando o planeta Vegeta foi destruído, o Saiyajin já vinha numa fase complicada, né? Tava complicado pra eles, né? Sei que o Saiyajin também não é fácil, mas naquele momento todos eles serviam ao exército do Freeza que mandava mais que o rei no momento e o medo do Freeza de que o lendário sobre o Saiyajin surgisse pra ameaçar o domínio dele fez com que ele explodisse o planeta Pouca coisa, o Freeza tranquilo explodiu... Desse massacre sobraram 7 Saiyajins oficialmente Você sabe algum deles? Qualquer um? Quero ver! Não rola o vídeo não, comenta aqui embaixo Vamos ver se vai bater, vamos ver quantos você sabe Depois se vai bater, quais que você acertou, não Vamos ver o teu ranking, vamos ver quem são os mais gokuzólogos aqui Valendo, hein? Pausa e escreve! Agora você está voltando depois da tua pausa, vamos lá Napa Acertou primeiro? Esqueci se acertou, né? Bom, o Napa foi ousadinho que acompanhou o Vegeta em missões em outros planetas E veio junto com ele pra terra, acabou chegando na terra junto com ele E assim, inicialmente todo mundo achava que eles viriam pra ajudar o Raditz, que chegou antes Mas a real é que os dois só estavam interessados mesmo nas esferas do dragão Que eles só souberam que existia por conta do Raditz ter avisado, né? O Raditz mandou um whatsapp pra eles lá Já na terra, o Napa mostra todo o poder dele dando uma verdadeira surra em todos os guerreiros da terra Chegando até a matar o Chaos e o Piccolo Só que quando o Goku volta do treinamento no outro mundo, a coisa muda de figura completamente O Goku caprichou, deu aquela surra épica no Napa Ficou praticamente sem conseguir se mexer de tanto apanhar Aí como ele estava sendo fraco no meio da luta, o próprio Vegeta tomou a atitude de matar o parceiro dele Que aí, agora no outro mundo, porra, odeia ele até hoje por causa disso, né? E uma curiosidade, galera, é que o Napa era mais velho do que o Goku e o Vegeta E tinha um ranking de general no exército Saiyajin, apesar de ser considerado um guerreiro de classe média Páragos Esse você esqueceu, não adianta disfarçar não Páragos era um soldado de classe baixa que teve um filho E esse filho era muito poderoso Por conta disso, o rei Vegeta mandou um menino pra um planeta distante chamado Vampa E o Páragos largou tudo pra ir em busca do filho Ele chegou no planeta acompanhado de outro Saiyajin que chamava Beats, né? Que acabou sendo morto por ele porque as provisões da nave poderiam acabar, poderiam faltar coisa pra ele Então ele matou pra não ter que dividir com ninguém O Páragos treinou o filho em Vampa por quase 40 anos até ser encontrado pelo Frieza Que levou os dois pra Terra Já na Terra, o Páragos tinha o controle total sobre o filho através de um colar, né? Colar de choque ativado por controle remoto O interesse do Frieza era ter o Broly totalmente fora de controle Então o que ele faz? Ele mata o Páragos a sangue frio só pra fazer o Broly chegar no máximo de raiva e poder Então depois de tantos anos de sobrevivência dura O Páragos teve a vida interrompida da forma mais simples possível Só por capricho do Frieza, né? Mas foi merecido, já que os métodos que ele aplicou lá no Broly realmente eram dos humanos Broly! Esse não valeu, né? Quando eu falei no Páragos aqui falei sobre ele, então já dei spoiler Bom, Broly é o filho do Páragos que desde a Incubadora já sabia Todo mundo sabia que ele seria extremamente poderoso Provavelmente o lendário Super Saiyajin Em Vampire, que foi pro planeta onde eles foram Ele teve uma criação quase selvagem Perdiu o controle com facilidade Virava berserk, né? Por isso que aquele colar de choque era aplicado nele Pra contenção Foi criado um colar de contenção por causa dele Acontece que mesmo com o colar o Broly é extremamente forte Aprendendo rápido a enfrentar qualquer adversário A ponto de dar muito trabalho pro Goku e pro Vegeta Juntos Pô, o Broly tá em outro nível, né? Quando o controle é quebrado ele libera toda a raiva Sai completamente do controle E nem os dois Super Saiyajin e Blue dão conta dele Os dois O único que consegue bater de frente é o Godita Que consegue acalmar o Broly na base do nocaute Hoje o Broly treina junto com o Goku e o Vegeta no planeta do Bills E tá ainda aprendendo a se controlar Pra você ter noção, até hoje não conseguiu, né? Parece até rei, Tendo e Nerd Até hoje não sabe se controlar Possivelmente ele é o personagem mais poderoso do Dragon Ball até hoje Principalmente quando perde o controle e vira de fato o lendário Super Saiyajin Tumble O Tumble é um Saiyajin que apareceu uma vez só No filme Dragon Ball O Retorno de Goku e seus amigos Ele é o irmão mais novo do Vegeta, só que é um guerreiro de classe baixa Muito pacífico, né? Se enchendo de luta dos Saiyajins Para não envergonhar a família, ele é mandado ainda beber pra outro planeta Onde ele se casa e ele vive uma vida normal Isso até alguns soldados do Freeze chegarem no planeta dele e começarem a incomodar O que faz o Tumble ir até a Terra pedir ajuda do irmão O Tumble também é citado em dois momentos Em Dragon Ball Super Broly, quando o planeta Vegeta explode O Nappa pergunta lá pra Vegeta se ele acha que o irmão sobreviveu Aliás, o que será que aconteceu com ele? Bom, tanto faz também E depois na Batalha dos Deuses, quando eles vão fazer o ritual do Super Saiyajin Deus O Tumble é cogitado pra ajudar Mas ele tá longe demais e não pode ser contactado Oficialmente, ele ainda vive a vida dele em paz, né? Longe de toda essa paixão por luta dos Saiyajins É um Saiyajin diferente Vegeta Esse você acertou, esse eu tenho certeza Bom, o príncipe Vegeta é o filho do rei Vegeta E reinaria como Vegeta IV se o planeta que leva o nome dele ainda existisse Ele tava em missão quando o planeta foi destruído E só sobreviveu porque ignorou uma ordem pra voltar pra casa Aí dessa forma o Nappa, o Hadith e outros Saiyajins que estavam lá com ele sobreviveram Mas alguns morreram em missão O Vegeta continuou servindo ao Frieza Mas em segredo, ele queria poder pra poder derrotar o cara que matou todo o povo dele Ele vem pra terra junto com o Nappa em busca das esferas do dragão Mas encontra a resistência do Goku, que é o maior rival dele Passou a ser o maior rival dele pra sempre Aí ele acaba tendo que se aliar com o Goku e o Sterrakus pra lutar contra o Frieza E a partir dali começa um dos maiores arcos de redenção de todos os animes De tudo que você já viu de japonês, acho que de tudo de quadrinho Eu nunca vi um arco de redenção como esse do Vegeta, né? O vilão se tornando um herói, né? Com direito até a recaídas No fim das contas o Vegeta não deixou de lado a rivalidade com o Goku Mas protege a terra junto com ele, chegou até a se casar com o Abuma e ter filhos Vegeta se deu bem Por isso que ele não quer sair da terra, né? Pô, casou com o Abuma Então hoje ele tem uma vida bem diferente pra quem nasceu na realeza Raditz O Raditz é o irmão mais velho do Goku Que sobreviveu porque estava junto com o Vegeta, né? Vocês viram falando isso Ele chega sozinho na terra, descobre a existência das esferas do dragão e encontra o irmão Inclusive tentando forçar o Goku mudar de lado É ele que explica pros personagens e pro público toda a questão dos Saiyajins E quem é de fato o Goku No grupo do Nappa, do Vegeta, o Raditz é o mais fraco, né? Mesmo assim dá bastante trabalho E a luta com ele dá uma noção de como os Saiyajins realmente eram muito mais poderosos Do que tudo que tinha ali aparecido até aquele momento Pra derrotar ele, o Goku precisou se sacrificar E aí permitiu que o Piccolo disparasse um golpe que mata os dois irmãos O Raditz é um personagem super interessante porque Ele dá um vislumbre de como o Goku seria, né? Se não tivesse rolar tudo que rolou Goku! Esse aqui se você não lembrou na tua lista, na boa, cara Para tudo e volta pra Naruto O último dos sobreviventes canônicos do planeta Vegeta É um Saiyajin chamado Kakaroto Exatamente, né? O nome dele não é Goku, é Kakaroto Ele era um Saiyajin de classe baixa, filho de Gini e de Bardock Um guerreiro também sem muita expressão no exército dos Saiyajins Mas que liderou a resistência contra o Frieza quando o planeta deles foi destruído E lá o pequeno Kakaroto, o Kakarotinho foi enviado numa nave pouco tempo antes da destruição Parecendo mais o Krypton com o Superman, né? E como ele não devia ser muito forte, mandaram ele pra um planeta sem guerreiros muito poderosos Um lugar chamado Terra, olha aí Aí a nave do pequeno Kakarotinho, do bebê Kakaroto chegou E ele foi achado por um senhor muito simpático chamado Son Gohan Que tentou criar um menino que era bem agressivo, né? Até o dia que o menino bateu a cabeça e se tornou bem mais calmo Ele foi batizado pelo velhinho com o nome de Son Goku Aí sim passou a chamar-se o Goku e foi criado como o neto dele O vovô Gohan foi morto por um macaco gigante misterioso E o pequeno Goku, o Gokuzinho, né? Conheceu uma menina chamada Bulma Que estava tentando reunir as esferas do dragão Lembra até hoje, né? Aquela palmadinha do Goku, lembra disso? E o resto da história vocês conhecem, né? Então me diz agora vocês, vocês acham que a gente vai conhecer mais sobreviventes do planeta Vegeta? Você acha que seria legal a gente conhecer mais sobreviventes? De repente alguma coisa mais misteriosa, mais poderosa? Comenta aqui embaixo o que vocês acham de tudo E eu estou lendo a lista de vocês, será que vocês acertaram todo mundo? Toca aqui agora e se inscreve no canal com o sininho Aqui Dragon Ball não para nunca, é o forte da casa Mas com você tudo é melhor, né? Com certeza Você tem que estar inscrito com o sininho Porque sempre você vai receber vídeos de anime e de Dragon Ball Tamo junto, até a próxima, fui!